E agora nós vamos pra previ... Ah não, né? Vamos aqui, esqueci, eu sempre esqueço, estava acostumado antigamente... É, cumprimentar, né, Rude? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Eu tô bem, e você? Bem demais também. Ao contrário de ontem, parece que o clima já deu uma mudada. Ontem tava uma temperatura muito agradável, na faixa dos 27 graus, hoje a gente já viu que tá 32. Garouou bastante no período da manhã, aqui em Três Agoas ontem, foi bem agradável em relação ao dia do feriado do carnaval, né? Dia 2 de março. E a gente pode dizer o seguinte, que a chuva aqui em Três Agoas, ela passa, mas parece que no rastro já vem o sol grudado. Já vem o mormaço junto, né? Parece que não dá aquele refresco que é necessário. E segue assim, viu, na quinta-feira, não é de um pouco diferente, o tempo segue instável aqui em Três Agoas, com uma quinta-feira que amanheceu com o céu sim nublado, nas primeiras horas do dia, e depois o sol então apareceu e o calor também. Há possibilidade ainda de pancadas de chuva no período da tarde, mas o dia então continua quente e a temperatura máxima prevista para Três Agoas, hoje é de 35 graus. A estabilidade está prevista para toda a região leste de Mato Grosso do Sul, e a gente segue assim no último mês do verão, com as manhãs um pouco mais nubladas, né? Com a tendência de ter alguma pancada de chuva, mas depois o sol logo aparece, o dia esquenta, o mormaço também. Vamos seguir dessa forma no mês de março. E na sexta-feira também esse cenário continua calor e pancadas de chuva. E eu mais uma vez te convido para você acompanhar conosco aqui em nosso painel este cenário na região leste de Mato Grosso do Sul, com as temperaturas dos municípios em toda a nossa região. Porque, como eu disse, há essa previsão de pancada de chuva aqui em Três Agoas, mas também nos outros municípios. Só que se você olhar aqui para mim, a temperatura continua alta em praticamente todos os municípios. Então, na sexta-feira, nós teremos uma temperatura máxima também de 35 graus aqui em Três Agoas. No município de Paranaíba, a mínima pode ser de 23 com uma máxima de 34 graus. Aparecido Tabuado, mínima de 24 com uma máxima de 34. Município de Inocência pode registrar uma temperatura máxima aí de 33 graus. E o município de Água Clara, mínima de 23 com uma máxima de 36 graus, superando até mesmo a cidade de Três Agoas. Mas hoje, o climinho aqui, quinta-feira, como é que será que está lá do lado de fora, para quem está transitando na área central da cidade, percorrendo as ruas, avenidas, vamos saber como é que está lá fora? Aqui está gostoso porque nós estamos no ar-condicionado. Mas quem está nas ruas de Três Agoas, olha só, um dia bem iluminado, o sol aí aquecendo a cidade. Quem está acompanhando por imagens, vê a rua Bernardino Montalvão. Olha só, quem está pela TVC, canal 13.1, pela rede social, também pelo nosso portal RCN67, acompanha este cenário aqui na cidade. Está um pouco nublado, sim, mas já apresenta aquele mormaço do dia a dia, típico do verão aqui em nossa cidade. 32 graus já aqui em Três Agoas e podemos chegar a 35 graus. Mais uma tarde um pouco quente e abafada, com uma possibilidade, então, de pancada de chuva, mais no fim da tarde. Você continue com a gente aqui no TVC Agora, tem muitos mais destaques. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.